Recentemente eu falei sobre o ator Jean Yaman e a sua ligação com o personagem tão conhecido de Pássaro Madrugador. E hoje é dia de falar dela, da diva Demet Ozdemir, que também se identificou muito com Sanem, chegando a dizer que foi muito tranquilo desenvolver esse papel, já que ela tinha muitas coisas em comum com a personagem. E falando dessa grande atriz, pretendo falar mais sobre ela aqui no canal, porque tem reportagens dela maravilhosas. E ela realmente aparenta ser uma pessoa bastante sensível e profunda, lembrando muito a personagem da Sanem, que era escritor e tinha toda aquela sabedoria com as palavras. Então para saber um pouquinho mais sobre essa grande atriz que também conquistou o nosso coração, fica ligadinho nesse vídeo e saiba por que ela também gostou tanto de fazer a Sanem. Antes disso, eu só vou pedir para você, rapidão, aquele like nesse vídeo, que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora saber um pouquinho mais então sobre Demethe Osdemir. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá pessoal? A atriz, em uma entrevista, ela revelou o porquê ela acredita que a personagem Sanem, que ela interpretou em Pássaro Madrugador, conquistou tanto público a ponto de ser recordada até hoje. Um dos pontos que ela traz, que o trabalho em equipe, sem dúvida, esse é um grande componente e diferencial de qualquer série. E ela diz, não tive dificuldade com a Sanem e que possui muitas semelhanças com a personagem. A minha personagem, em Pássaro Madrugador, é filha de um comerciante e isso estava bem claro para mim. Eu sou bem caseira, tenho esse estilo de dona de casa e sou uma garota confortável. Posso expressar facilmente todos os meus pedidos, brincando ou não. E a atriz continua, existe um tempo certo para tudo. A atriz também acredita que o tempo seja um componente importante. Você pode fazer o que quiser, dar o seu melhor. Mas se não for o tempo certo para aquilo, com certeza você não será notado. The Match finalizou pontuando mais uma vez que o sucesso da novela se deve à união da equipe de produção, destacando o trabalho dos seus companheiros de elenco, diretores e a equipe de filmagem. Como eu disse, esse é um grande componente. O trabalho de todos é muito importante. finalizou a atriz. A atriz que, como eu falei, é muito fofa. Nas últimas entrevistas que eu ouvi dela, buscando mais a questão biográfica, ela é uma mulher que já passou por várias situações até familiares bem complicadas, bem difíceis. Ela caiu nesse mundo mágico da atuação. Meio que, por acaso, ela estava se direcionando muito mais para a indústria da dança. Então, para nós, foi maravilhoso essas surpresas que ela teve pelo caminho. Se mostra uma pessoa extremamente generosa, espirituosa, com todos ao seu redor. E as pessoas que já trabalharam com ela reforçam isso. Que ela está sempre sorridente e atenciosa. Vamos, então, relembrar um pouquinho da personagem Sanen. Para quem ainda não conhece, a trama gira em torno do sonho dessa protagonista, que é de se tornar uma grande escritora famosa. Uma vez que sua carreira como avicultora não deu muito certo. E a mesma tem que se levantar diariamente pela madrugada para abrir o mercado da família. Que é sensacional para quem não lembra a família da Sanen. Para a família de Sanen, a carreira de escritora é um desperdício. E sempre a comparam com a filha mais velha, que é a Leila. Que é simplesmente aquela filha brilhante, a qual trabalha numa importante agência de publicidade. Mas tudo vai mudar na vida de Sanen como um passe de mágica. Quando ela começa a trabalhar nessa mesma empresa que Leila, já no primeiro episódio. Conhecendo o filho fotógrafo e aventureiro do dono. Que é o mesmo nome do ator, Jan Yaman. Só o sobrenome que muda. Até então, a relação dos dois inicialmente é bem fria. Mas já tem aquela atração forte. Até que por causalidade eles vão acabar se beijando no escuro. Sem nenhum dos dois saber que estavam se beijando. A partir desse momento, cada um começa a procurar pela pessoa misteriosa que beijaram. Revelando seus sentimentos em uma aventura deliciosamente apaixonante. Realmente, para quem não viu O Pássaro Madrugador. É uma escrita muito perfeita. Principalmente a primeira temporada. Tem uma entrevista da Demet mais antiga. Que ela fala sobre os desafios da segunda temporada. Quando a trama foi para um lado bem mais dramático. Mais depressivo ali. Onde ela teve que viver uma personagem que teve o seu coração partido. Então, para quem não viu, é uma trama que muda bastante na segunda temporada. A gente teve algumas pequenas decepções. Mas, mesmo assim, conseguiu entregar uma excelente série. Que ficou marcada no coração de muitas pessoas. Poderia ter sido um final muito mais perfeito. Mas foi delicioso assistir do início ao fim. Então, se você ainda não viu e gosta de série turca. Não pode deixar de ver. Porque essa, vamos dizer, que é um dos clássicos. E, como eu digo aqui no canal, aquela porta de entrada. Para quem é apaixonado por série. E, sem dúvida, foi nessa série que os dois protagonistas se tornaram famosos mundialmente. Porque foi essa série que deu um grande boom na carreira internacional dos dois. E eles também se tornaram um casal tão popular como é agora, Keran e Randé. Mesmo os dois nunca assumindo um romance na vida real. Os fãs ainda chipam eles até hoje. Até fiz um vídeo falando sobre isso. A química era tão forte. A tia novela era tão gostosa de assistir que ficou marcado no coração de quem viu. E muita gente também sonha em rever os dois novamente em alguma série. Acho difícil isso acontecer. Porque parece que ficou algumas mágoas. Algum desentendimento ali pelo caminho. Mas os dois são maduros o suficiente. Estão em novos relacionamentos para talvez superar isso. Porque realmente acho que seria um sucesso inacreditável. Porque muita gente gostaria de rever os dois. Em qualquer tipo de projeto juntos. Eles até perderam tempo, né? Logo depois que terminou o Pássaro Madrugador. Tem ainda mais novidades do Jean aí. Então, fiquem ligadinhos no canal. E, como eu falei, vem novidades também de Demet Odemir. Que está fazendo um grande projeto aí na Netflix. Então, fiquem ligados. Me despeço com aquele beijo especial. E a gente se vê em breve. Fui!